Quero mais É que hoje eu quero mudar de assunto e tu não queres evitar Mas hoje também não quero falar muito, então deixa o mambo rolar Deixa o clima que subir o limite Vem chora se que esta é um que quis e admite Me preocupa que eu não conto onde eu paro Porque hoje eu só quero o teu party Sem ninguém pra estrada, pare Vem e deixa eu te levar pra os caia Porque eu sei bem que hoje tu queres magia Teu corpo tá um fire Eu já não quero copo, só quero mesmo tirar essa tua saia Vem, sou que eu quero humor Quero mesmo te encontrando low Fica a minha espera no first floor Vou chegar e já nem bate a dor E tu garroba pronta pra ser removida Manda foder essas brigas fazem mal Tipo as lombrigas, prefiro te ter por cima Enquanto ninguém nos ouve Do outro mundo a fugir dos da novo Então hoje, só que põe no replay esse clima Venha aqui quebrar com a minha rotina Eu já to bem louco com esse clifo Acompanha com champanhe Yeah Até já to ver o dia seguinte Se tu não voltas vou seguindo Baby, se é culpa do que eu não sei Só sei que tu me deixas pra dizer E elas querem um pouco também Então vem e me monto o pescoço Hoje é só tua voz que eu ouço Vem de novo, vem de novo Aumentar mais um pouco do adoço Vem de novo, vem de novo Vem que sabes bem do que eu sou capaz Tiro proveito desse jeito que me satisfaz E eu quero mais Estou afim e não dá pra voltar atrás Vem que eu quero mais Diz-me o que queres fazer Não era o plano Mas se eu resolver aparecer Faz-se-as acontecer Sou a mania quando eu digo que não quero E os meus planos quando ligas eu cancelo Prefiro ter as tuas mãos em mim Tanto faz quarto na sala ou no jardim Pra que resistir? Vejo no teu olhar E mesmo quando dizes não vieste pra ficar Nunca pedes pra parar Baby Vem que sabes bem do que eu sou capaz Tiro proveito desse jeito que me satisfaz E eu quero mais Estou afim e não dá pra voltar atrás Vem que eu quero mais Vem que sabes bem do que eu sou capaz Tiro proveito desse jeito que me satisfaz E eu quero mais Estou afim e não dá pra voltar atrás E eu quero mais